Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Roberti, eu sou formado como arquiteto em São Paulo e há 15 anos eu trabalho em Londres para grandes empresas de arquitetura e já trabalhei para o escritório de Foster & Partners, HOK e outras empresas. Seguindo o sucesso do curso Projeto Fácil, CAD e Twinmotion, a A Arquiteta vem apresentar a vocês a sua versão no formato BIM, que seria o Projeto Fácil com o Rivet e o Enescape. Você gostaria, com apenas 15 aulas, aprender do zero a desenhar um projeto arquitetônico em BIM e apresentar imagens e vídeos finais do projeto de forma impecável, dos traços iniciais à renderização em vídeo? Que tal aprender isso usando um dos programas mais populares do mercado em BIM? Nós vamos usar o Rivet para modelar e criar as folhas e o plugin Enescape para fazer imagens e vídeos que serão produzidos durante o curso. É exatamente isso que o curso propõe. É um curso direto e rápido para mostrar as principais funções do Rivet de forma eficiente. O curso é dividido em dois módulos. No primeiro módulo, você vai aprender a configurar, preparar e editar o projeto do curso, aprendendo os conceitos básicos e iniciar o projeto. Vai aprender a modelar todo o exterior, interior, adicionar famílias, criar vistas, folhas, revisões, adicionar ambientes e gerar tabelas diárias. No segundo módulo, você vai trabalhar na criação de imagens e vídeos do seu projeto no Enescape. Vamos criar folhas para impressão em PDF e exportar em DWG, além de ensinar colaboração, massa e terreno. O curso Projeto Fácil BIM Rivet é o caminho ideal para quem quer começar com qualidade no mundo BIM, com visualização arquitetônica, investindo pouco tempo e dinheiro. Ah, lembramos que o acesso é vitalício, possuímos certificação e tira dúvidas exclusivo dos alunos com professores, além do nosso grupo exclusivo no Telegram e por e-mail. Seja bem-vindo ao curso e sucesso!